Fala galera, e aí, beleza? Aqui é o Dre, e eu tô na área. Então pessoal, seja bem-vindo para mais um vídeo de King of Pratas, Pratas, o rei dos piratas, é isso? Eu nunca vou conseguir, nunca vou conseguir falar esse nome direito, tá? Mas enfim, como eu disse, eu vou estar explicando um pouco dos eventos de Natal e dos jogos que estão rolando, tá? Primeiro dos jogos que eu estou jogando atualmente, que são esses dois, e Arena of Velo, e Free Fire, e o resto eu não estou jogando mais atualmente, mas eu vou gravar os jogos mesmo assim, tá? Então vamos lá, como vocês podem ver, já mudou aqui a entrada, tá? Foi colocado um pouco de neve, e o melhor, foi colocado uma música, tá? Só que eu não vou colocar essa música para tocar, porque o jogo, o YouTube vai dar strike por causa de direitos autorais, tá? A música era assim mesmo, e eu nem tinha a música, e levei direitos autorais do nada, tá? Então, para não correr esse risco, não vou colocar, mas é muito legal a música, simplesmente, são os chapéus de palha cantando Jingle Bell, tá? Queria muito colocar aí para vocês, mas, felizmente não vai lá. Então, aqui na parte de Christmas, event, não, Christmas, carnaval, você pode ver aqui que tem negócio para atacar o Kraken, que eu esqueci, que legal. Que eu esqueci de atacar. Olha, caraca, ganha fragmento do sabo, e eu esqueci de atacar, infelizmente, que droga. E também, provavelmente, lá vai dar para te pegar os biscoitinhos, tá? O que são esses biscoitinhos? Eles servem para te trocar. Cadê? Aqui. Eles servem para te trocar por várias coisas. Cadê? Aqui. Eles servem para te trocar por experiência, por essência, por experiência do negócio lá, isso aqui também. Você pode trocar também por equipamentos, tá? Starfish Bracelet. Você também pode trocar por, pelo Brook, tá? O herói novo. Você pode ter ele. Ou você pode juntar mais um pouquinho, muito, e conseguir trocar pelo, pelo equipamento vermelho. Ou pelo outfit, tá? Outfit de Natal. Ou pelo sabo, tá? Que é o que eu estou querendo. E o que que eu vou fazer? Eu vou rodar aqui, dez vezes aqui, para ver quantos pontos eu consigo, tá? Eu estou com 1.700, né? Porém, eu acabei de pegar o level 50. Então, eu venho aqui na recompensa de nível e pego mais dois milzinhos aqui e mais um random token, tá? Agora eu posso fazer rodar lá duas vezes. Não vai dar. Vai faltar um trocadinho aqui para conseguir essas duas vezes. Que droga. Mas eu vou pegar depois esse diamantezinho e consigo. Vamos rodar a primeira vez. Eu espero que eu consiga logo um... Isso aqui é bom. Isso aqui também é bom. Isso aqui eu estou precisando só de mais alguns. Acho que dois ou três. Isso aqui é perfeito, tá? Vamos lá. Um, dois, três... Vamos lá, 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 vamos lá. Opa! Uh! Sumo um contract. Consegui três. Consegui três sumo contract. E 18 pontos? Não, não, não. Não é possível isso, cara. Tá. Estou com 1.800 pontos. Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou conseguir uns... Vamos pegar aqui esse random token. Olha, um chopa. Então, eu estou precisando de diamante, né? Só não tem 15. Ah, vamos ver aqui. Overseer trading. Cadê? Ah, tem esse aqui. Vamos ver quanto vai dar de diamante. Vai dar alguma coisa? 5. Ah, alguma coisa. Tem mais alguma coisa aqui? Não, 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 né? Então, onde eu vou conseguir esses diamantes? Na fase mesmo. Vindo aqui na dungeon. Ah, eu liberei esse pub aqui que eu ainda vou ver o que é isso. Que eu ainda não sei. Ah... Vou... E aqui... Quando você pega o level 45... Quando você pega o level 45, você já pode passar as lutas, tá? Então, aconselho muito vocês a pegar o level 45 logo e fazer as missões. E toda vez que você atinge 13 estrelas numa fase, você consegue uma quantidadezinha aí de gold, tá? E foi assim que eu farmei bastante gold, fazendo as fases tudinho. Se vocês verem lá, eu já fiz um monte de fases já. Só assim pra farmar gold. Deixa eu dar uma olhadinha rápida aqui nesse pub. Um... Rebound, que é isso. Ganha alguma coisa aqui, que eu não sei o que é. Mas ganha. Então tá, consegui mais 1.900 de novo. Agora a gente vem aqui... A gente vem aqui e vamos conseguir o sabo, beleza? Vamos assim, cruzar os dedinhos e vamos lá pra pegar esse sabo. Vai! Sabo, 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 sabo. 10 fragmentos do sabo. Consegui um negócio que eu não consegui ver o que era. Infelizmente, eu não consegui ver o que era. É muito rápido. Ah, tá. Uma... Shandong Laranja. Vamos ver quem é? Tá, o tio, né? Consegui 10 fragmentos do sabo. Tá? Não é nada bom. Não sei como eu vou conseguir 1.900 de novo. Tá? Consegui só 10 fragmentos dele. Eu vou tentar conseguir... No... No boss, tá? Porque por enquanto, uma das únicas formas de conseguir os biscoitinhos lá é no... É no boss, tá? Então, não percam o evento. Eu perdi. Um foi às... Uma da tarde? Ou é às três da tarde? É porque é complicado. Aqui não tem horário de verão. Então foi em duas horas, né? Pra aí que tem horário de verão, vai ser uma hora? Não, vai ser mais tarde, né? Vai ser às três horas. Pra vocês aí, que moram longe, fora do Pará, ou pra quem tem horário de verão, vai ser às três horas. Aqui pra onde eu moro é às duas horas da tarde que rola o boss. Vai rolar um daqui a pouco, daqui a cinco horas. E eu vou participar. Porque eu tô precisando. Vamos colocar logo essa... Essa Shandam aí. Quero ver como ela é. Tá útil, né? Tá, eu posso ter a chance de reviver, parece. Então, é bem útil. Pra daí, útil pro... Pro garpe, né? Se bem que ela dá ataque. Então, pode ser... É, vou colocar aqui. Foca no lugar do... Aqui no Akainu, né? Ó, aumentou um pouquinho. Como eu já tô com... Os 40 negocinhos aqui. 41, na verdade. Eu já vou upar logo... O meu... Ace. Tá? Não vou perder tempo, não vou brincar. Vou logo upar o Ace. Que é pra gente fazer muitas cositas. Como eu já juntei bastante bagulhinho aqui. Então, vamos lá. Vou fazer isso, né? Prism as Exchanger. Vamos pegar o Ace. Eu poderia pegar o Aokiji, tá? Pra completar o tipo. Mas não vou. Então, vou pegar o Ace. Não, que história, mano. Aqui. Agora eu vou precisar de dois Ace, né? No meu caso. Logo, logo eu já vou fazer o Akainu também. Ó. Já tô com 94 fragmentos dele. Agora a gente vem aqui no Ace. Tá com 28 mil de HP. Vamos aumentar ele aqui. Ainda bem que eu juntei bastante pro Moltenstone, tá? Não vai me fazer falta por enquanto. Ele vai aumentar. Nossa. Não aumenta quase nada. Tá? Aumentou aqui. O hack dele já tá no 3 já. Consegui colocar. Agora a gente vem em Shadow aqui. E coloca uma... Mais uma sombra nele, né? Qual sombra? Acho. Essa. Não. De Buff, não. Essa aqui mesmo. Pronto. Colocar aqui. E aumentar uns trocadinhos. Agora a gente vem aqui no Luffy. E vamos ocupar ele também, né? Pra botar ele mais cedo, eu preciso de dois Luffy. Então, o bom é que eu juntei bastante disso aqui, ó. Pra opcionar o Token. Então, eu poderia fazer até um... Poderia fazer até o Sogeking e tal. Tô até pensando muito sobre isso. Não sei se compensa, mas... Vamos lá. Vamos lá. Vamos até o crítico dele. Falta 8 mil, né? Pra botar pro 7. Pra ele começar já com a Ult. Posso colocar logo ele. Ou eu posso juntar um pouquinho mais. E colocar a Cune, né? Pra ela aumentar mais o nível. Mas aí eu vou precisar de um pouquinho de... Eu já tô em 5 mil, né? Aumentei bastante. Não vou precisar jogar o... O Tio pra fora, por enquanto. Ai, caramba. Vocês estão escutando o som que tá lá no fundo. Tomara que não perca a monetização desse vídeo. Tá. Ó. Pronto. 7K. Aí eu vou atrás de... Do Promotor Stone. Olha. Agora eu posso comprar. Ah, pra isso serve esse negocinho. Que interessante. Interessante. Não vou rodar isso aqui ainda, tá? Eu vou... Atrás de conseguir a Promotor Stone em outro lugar. Que tem outros lugares pra conseguir, tá? Vou conseguir aqui na Arena. Na Honor Store. Comprar aqui. Mais 100. Mais 100. Mais 100. Mais 100. Mais 100. Caraca, me jogaram pra 100. Vamos ver se agora eu já tenho o suficiente pra Cone. Falta 600 ainda. Caraca. Ah, eu vou passar aqui. Não, acho que não vou upar ela por enquanto aqui. Que vai ficar complicado. Eu teria como conseguir aqui. Se eu tivesse o hack de alguém no 4, né? Mas eu não tenho. Ganharia 400. Mas como eu não tenho, não dá pra gente brincar. E aqui na Guilda, eu não tenho também. Ah, pera. Acho que... Não, acho que não tem como. Aqui em Pell Down, não sei se tem. Não tô lembrado. Mas acho que não tem, não. Não, não tem. Relonge. Não, não tem. Drago. Não tem. Então eu vou ficar por aqui mesmo, tá? Eu não vou gastar aqui o meu negócio do Pub. Porque já tá vindo o Herói... Herói Red. Então... Isso vai me ser bastante útil, tá? Então... Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Tirei algumas dúvidas de vocês sobre o evento, tá? E vão aproveitar esse evento. E também aproveitando já deixar lá aquele like maroto, tá? Deixar o like maroto logo. Porque ele ajuda demais o canal a ser distribuído pro pessoal que gosta do jogo. Ou você também pode fazer. Dar o like e compartilhar, sabe? Naquele grupo de amigos lá que tem que jogam. Ou enviar pra aquele seu amigo que tá querendo saber um pouco do... Do evento e você não tá com paciência de explicar. E eu tô explicando tudo aqui, beleza? Tamo junto. É nóis. Falou!